Tem voz, sua TV online. Onda de furto de veículos faz mais uma vítima em São Joaquim da Barra. Dessa vez, os meliantes levaram uma caminhonete Hilux. Neste ano de 2020, 24 veículos já foram furtados em São Joaquim da Barra. Apenas nos sete primeiros meses desse ano, sendo de janeiro a julho. A polícia militar recebeu uma solicitação via 190 informando de um furto de veículo em via pública. Segundo a denúncia, uma Toyota Hilux prata, ano 2016-2017, havia sido furtada. O proprietário havia estacionado a mesma na rua Piratininga, próximo ao cruzamento com a rua Voluntário Geraldo. No momento que ele retornou, o veículo havia desaparecido. A polícia militar foi chamada e as viaturas realizaram patrulhamento com as características. Porém, a caminhonete não foi localizada. A ocorrência foi registrada diretamente na polícia civil, que investiga o caso. De janeiro a julho deste ano de 2020, 24 veículos já foram furtados em São Joaquim da Barra, entre motos, carros, caminhonetes e outros.